Só penso em você, sem querer te encontrar Só penso em você, sem querer te encontrar Dentro daquele beijo que você deu E que até hoje está me atrapalhando A vontade que vem, que por novo está comigo Só para que eu recebo as reações e falo coisas de amor Sinto que liberto no tempo, debaixo do meu coração E que até hoje está me atrapalhando 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 E que até hoje está me atrapalhando